Bom dia galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Oi galerinha do YouTube, hoje eu estou aqui com minha mãe A gente veio comprar coisas pra casa da semana, comprinhas da semana Só que hoje nós viemos num mercado diferente, né Lilia? Hoje a gente vai mostrar pra vocês, ó Espero que dê pra vocês verem, que o sol hoje tá intenso Eu não estou suportando mais Gente, hoje tava chovendo pra caramba, né filha? Mamãe a trabalhar é cancelar a feira cultural que a gente ia participar hoje, né? Pra vender as roupas infantis, cancelar Aí nós viemos ao mercado, comprar gatorade, comprar aguinha e outras coisas mais Então vamos lá, ó, atacadão, mercado diferente pra vocês, tá bom? Sabe quem veio com a gente? Hoje o papai veio, mas o papai não gosta de aparecer, né filha? É O papai não gosta Ele vê os vídeos, curte os vídeos, mas ele não gosta de aparecer Então vamos lá, que a gente... É que a gente preparou de vocês pra barra de tapa É, ele participou Já, papai foi pegando o carrinho e entrando Então vamos lá, que a gente vai mostrar tudo pra vocês, né filha? E carreguei, eu tô de concha, pessoal Então vamos lá, eu vou mostrar pra vocês Esse é um mercado diferente Na verdade, esse mercado eu só compro pelo app Eu nunca tinha vindo, porque é a Avenida Brasil e tal E eu particularmente tenho medo de andar com Eliana sozinha Aí hoje o papai veio com a gente, então... Ele veio na força do ódio, porque ele não queria vir Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó pessoal, mas antes, se inscrevam no nosso canal Ative o sininho Deixa seu like Que ele é muito importante pra gente Que o YouTube entende esse tipo de conteúdo Que vocês gostam desse tipo de conteúdo Certo? Certo Partiu? Partiu Partiu compras? Vamos Ó as ofertas do dia E eu acho que esse carrinho tá meio ruim, hein filha? Ó, o Gatorade aqui, filha, ó Mas esse é só de laranja Ó, R$3,19 No açaí ontem tava R$5 e pouco Então vamos lá Ó, papai Papai não quer ser filmado Amanhã é aniversário do tio Marquinhos? Compre uma engradada de cerveja pra ele Ih, esse carrinho não tá legal Pera aí, vamos trocar de carrinho, filha? Ó, água Água R$1,59 No açaí tava R$1,89 Ele pegou biscoito aqui, ó É uma chips Ovinho R$2,90 Essa tá quanto? Ó, 40 gramas que você pegou? É, 40 gramas Ai, gente, vamos ver quanto é que tá o arroz aqui? Arroz, eu amo arroz Eu sei que você ama arroz Ó, desculpa Ó, de 5 quilos O máximo tá na promoção, ó Não, garfo legal É aqui R$26,00 com o Brasil R$26,00 Carioca também eu nunca vi, ó R$23,90 Vamos pegar o seu Gatorade É por aqui, ó Ajuda? Ai, tem uma mosca aqui rodeando Pega de uva Uva e morango Mais um de uva e mais um de morango Pronto 6 unidades O amarelo O amarelo Aquele amarelo é de limão É, não? Vamos lá ver o Gatorade Ó, Guarapuza R$65,00 Mas eu prefiro comprar aquele xarope Aqui, Gatorade, filha Não, mas esse aí Esse aí é o integral, hein? Não, não, não Essa garrafa, pelo amor de Deus Vai levar um desse? Ali tem coisa de... Isso aqui eu já comprei Já comprei Tem lá em casa O suco Aqui Esse aqui, ó Ó, Guaravi R$9,90 Isso aqui você faz a jarra, né? É o concentrado Ó, filha Pega desse daqui de uva Vamos Vamos Bota esse lá Por favor Esse tá R$2,99 O que que é isso aqui? Ah, da Sony Maneira Mas eu não entendi O que que é? Gazeificada De tutti-frutti É o concentrado Pra fazer suco de uva Aqui, filha Pega uma caixa desse de morango Que você gosta Só pra levar pra escola, ó R$0,89 Ó Vou levar pra você, ó Ó, pessoal R$0,89 R$0,89 Suco de uva Deixa eu ver o Gatorade Aqui, ó O Gatorade, ó Você vai querer levar o Gatorade? Vai? Ah, zangada Gatorade O Gatorade tem de maracujá O outro não tem, eu acho Esse é de quê? Deixa eu ver Esse é de... Aí, ó, maracujá Quer levar desse? Então, pessoal Ó, a gente já pegamos outro... O mate? Uma outra caixinha de suco Sim, vamos ajudar o papai a procurar o mate Pessoal, a gente... A gente pegou uma caixa de suco solto, né, mãe? É E agora a gente vai ajudar o... Achou? O papai a procurar o mate Procurar o mate Mas ele acabou de achar E ele achou Né, pai? Aí já aumentou, viu? Ó, o mate, pessoal Não, pai O mate O mate, ó Tendência Tendência E esse tem aquele de fazer aquele concentrado Pai, né, mãe? E esse é de papel, viu, pessoal? Né, pai? É, filho Gravamos Né, pai? Corpo Você quer levar... Pai, quer levar concentrado de Guaraná com açaí? Gente Ó, só com fio de papel A gente não vai pegar que a gente já pegou Né, mãe? Já pegamos o suco de uva E eu só tava mostrando aí a embalagem Aham O que é o que é? Esse material de higiene Roupa Material Sabonete Sabonete, ó, pessoal Tem... Qual o cheiro será que ele tem? Cheiro bom, né, pessoal? Eu mostrei pro pessoal o sabonete, ó, pessoal Tem roxo Se vocês quiserem... Aqui, de maça verde, ó Se vocês quiserem... Ah, não, oliva Se vocês quiserem... Se vocês quiserem vir aqui, ó Podem vir... Tomar com açaí de azeitona Isso, né? Se vocês quiserem vir aqui Comprar o sabonete Podem vir e comprar, né? Tomar banho e ficar com cheiro de azeitona Não dá, né, filha? É Só com os outros Rússos, né? Eu até cheirei Cheirou um? Cheguei 1,39, ó Aquele pequenininho, né, de levar pra escola, ó 200ml Vem cá, segue mamãe Segue mamãe Vem, vem Aqui, ó Vamos entrar aqui Agora a mamãe quer, sabe o quê? A festa no mercado Pai, esse foi aquele que você comprou, não foi? Cheiroso? Mãe, eu posso... Pediu Quero ver se eu acho o negócio da Dani Ó Aquele negocinho que eu compro, ó Que dia do caribe, sabe? Meu Deus, eu sempre faço isso Eu também Esse é cheiroso Tem cheiros que não dá, não Esse é cheiroso Esse é quanto? Sete e pouco Vou levar Às vezes a gente acha cheiroso aqui quando chega em casa Não é aquilo que a gente achava Ó, lava a roupa Não sei Não sei Não, a mãe gosta com cloro Pai, o álcool acabou? Mas a garrafa de álcool do... Coisa de limpeza, acabou? Ah Ah, mas esse é 46 Quero 70 70 46 esse? Oi, mô Quarenta e seis Ação clareadora Esse eu nunca vi Onde você pegou esse? Já tô indo lá olhar Peraí, ó Só tem 46 aqui, 70, ó Ó, 9,90 Eu vou levar um, ó Eu gosto de 70 Peraí que eu tô indo aí, amor Tô chegando Eu já vi a dona Não, esse preto aí é muito fedorento, filha Não, esse daqui Esse é cheiroso Eu já vi a dona com ele Esse é cheiroso Peraí, a mamãe queria, sabe o quê? Aquele saco que vem com três Você pegou daqui? Vamos levar um desse aqui E um desse Não, vamos levar um desse aqui, ó Ele é clareador Pra gente deixar lá no nosso box E um desse aqui, ó De limão cheiroso 13 e 59 Qualquer um Certo? Vamos lá que o papai tá esperando Ele desistiu de esperar a gente É mesmo, é? Peraí Aqui, ó Papai falou que é aqui, ó Aqui Aqui A Dani quer vaselina líquida para passar nos móveis Isso é limpar piso, estofado e carpete Ela quer vaselina líquida Óleo de perobra, sete e pouco Muito caro isso, né? 100 ml Porcelanato Porcelanato Não tem vaselina líquida Eu gosto de passar vaselina líquida Eu misturo um desse na vaselina líquida E passo nos... Até você tá desistindo de me esperar, amor? Ó, pessoal Pelo app eu tô achando mais barato, ó 39 Depois eu vou dar um print no app Das coisas que eu comprei aqui Quanto tá saindo pelo app? É porque eu tenho Isso aqui eu tenho Amaciante eu tenho Na verdade aqui hoje Eu acho que nem tem aquele que eu costumo usar Eu gosto daquele Urca Hoje nem tem, tá vendo, ó? Mombiju, IP Quanto que é o IP? 23 10 reais a mais do que eu costumo pagar Só tem assim, ó E o sabão líquido Eu não vou levar porque só tem o verde Eu não gosto do verde Eu gosto do azul Sabão em pó O rapaz que consertou a minha máquina Falou pra não usar mais o em pó Porque o em pó Ele acumula muita sujeira Ó 3 litros Down Ah, esse aqui eu nunca tinha visto Esse é 39 Aquele UAU é muito pedido E o águia? Ó, tem o Urca, ó Mas só tem o verde Não gosto do verde Eu gosto do azul Com a sanitária Tô achando mais barato pelo app Só tem o verde Ah, não, tem, ó Tá no tal 9,98 Eu não vou comprar porque eu tenho, entendeu? Um galão cheio que dura mais de um mês Então vamos lá Procurar minha Lili E o Gabi Azeite nós temos Ainda dá pra esperar Isso aqui também a gente tem muito molho Essas coisas Tem tudo lá em casa Não tem necessidade de comprar Óleo também temos Temperinhos também Queijo eu acho que eu só tenho que tá aberto Vou pegar um queijinho O que a gente gosta é esse Mais saboroso É esse ou faixa azul Mas também a gente compra Esse, esse A gente tá com um desse aberto Só tem de 50 gramas Ó Um é 4,99 Tá vendo? E também 50 gramas 4,99 Um Mas se eu comprar 5 Cada um sai 5,19 Eu prefiro comprar esse Entendeu? Hoje eu só vou pegar Um Então eu vou pegar um desse também mesmo Porque ele é só assim No caso de Acabou, entendeu? Aí eu tenho Vamos lá Enlatadas Eu tenho Eu acho que aqui também não tem A gente gosta daquela Aquele grão de bico E nunca tem Tá vendo? Milho 3,79 A partir de 6 unidades 3,49 A partir de 6 Eu não preciso Doeto 3,95 A partir de 6 unidades Aí tem assim, ó 2,49 Já é alguma coisa, né? Ervilha 1,98 Ali, ó Os bonitões, ó Só pegando besteira e bobagem, ó Ó Eles acham que eu não tô vendo, ó Olha lá, olha lá, olha lá A Eliana cresceu tanto que o vestido ficou curto Tinha que botar um short Olha lá, olha lá, olha lá Peguei no flagra, hein? Só pegando o biscoitinho, hein? Eu peguei esse biscoitinho aqui pra bombar Ah, é? Deixa eu ver Ele é da Capilha Canina e tem de recheio de morango Hum, que delícia Paizinho, vamos ver café Torradinha, ó Eu gosto dessa daqui Não Tradicional, tá vendo? Essa tá 3,49 Da Bisconte Essa é 4,35 Da Balduco Esse é com recheio de requeijão Esse você vai gostar Esse pode pegar Você vai gostar, com certeza E essa aqui da Adria 4,59 Eu peguei essa aqui Aí, ó Puro sódio Ela viu o amigo falando Filipão Também quer, ó Ó 2,59, né? Porque a cada 5 Eu não vou levar 5, não Porque senão eu acabo comendo Já peguei, já peguei Peguei Eu peguei Vai lá escolher seu milho Vamos escolher o milho Vem, amor Aqui, amor Milho 3,69 3,98 Aqui, amor 3,29 Aqui, ó Qual é o 3,29? É o quero Pode ser 2? Pode, linda Com certeza Eu gosto, filhinha O que você fazia? Ó Iraquides 99 centavos Vamos pegar aqui pra Elia Filha, traz o carrinho A gente pegou O Seven Boys Que tava na promoção O Bisnaguinha E ele pegou Uma Ana Maria Que hoje tá cara Ela pegou essa aqui De baunilha, ó 2,89 Vou pegar isso aqui Que tem pouquinho Se não, lá em casa Vai acabar estragando Agora eu vou pegar o morango O Gabriel quer ir rápido Porque ele tá querendo dormir Ele vai trabalhar Hoje ainda Achou morango? Não tem morango? Aqui a sua maçã, filha Oito e vinte e nove Não tem morango Tem uva Quer uva? Essa é sem caroço? É Tá feia, filha Essa uva Deixa eu ver essa aqui Sem semente Ó, essa tá mais bonita Que a gaiça Essa tá mais bonita Pera, melhor mamãe Comprar na feira Com o tio Marcos, né? Hum, que delícia Olha Hum Donuts de churros É marshmallow ali Frutas vermelhas, ó De creme A pessoa malha a semana inteira Pra perder o bacon E vem aqui A barriga de donuts É isso mesmo Você quer? Você quer um Gatorade pra beber? Você quer um Gatorade pra beber? Tá com sede? Você vai querer de que, amor? Creme Chocolate Vai dar um acidente com isso aí, garota Tem uma cafeteira aqui dentro Bem na saída O Gabi foi pro caixa Filha, aquela patinha de bolo É muito grande Vamos pro caixa Já comemos Fizemos nosso lanchinho Dava faminta A Nutella, ó Essa daqui R$39,59 R$20,00 É de R$350,00 R$20,90 E essa é R$9,29 Ai, olha que delícia Quanto é isso? Vou levar pra ver se ele é um negócio Amor Olha aqui Quer levar pra escola? É de Nutella Ele já veio recheado com Nutella Pronto Tu viu isso aqui tem sua bala, pai? Tem Trident ali, ó Tem Trident R$2,90 Tu viu que agora tem uns Red Bulls diferentes? Aqui é coco R$7,49 Esse aqui é o que? Açaí Morango com pêssego Melancia Deve ser enjoado Ah, ele gosta dessa Só que da azul A da azul que não tem Tem chiclete da azul, pai? Não? Não Aqui tem É balinha É aquela balinha de açúcar Que você não gosta É? É Esse é do que? Do patati patatá? Quanto é isso? Quantos números tem antes da vírgula? Antes da vírgula Quantos números tem? 9,0 9,0 É Então custa R$9,90 É isso? Não Tem certeza que você quer levar isso? Pode pegar um Só Só um É, mas você já tem vários pirulhos Bota o enlatado Eu botei de A gente pega Esse aqui Vamos botar lá Pode botar lá Bota aí Bom, pessoal Ó, cheguei em casa Já, né Já tem um tempo Na verdade É que Gente, eu já tô descabelada Assim porque eu já fui Limpar o quintal Já fui molhar as plantas Então Sabe como é que é Então Tô fazendo um Ele pediu pra fazer Miojinho pra ela Super saudável, né É Então Vou mostrar pra vocês Mais ou menos as compras Porque uma boa parte A gente já guardou Incluindo as bebidas Até Ah, tem Gatorade aqui Eu, na verdade Já guardei Gabi foi dormir Que ele Ele vai trabalhar daqui a pouco Aí Hoje tem Evento E Ó Vamos lá Vou mostrar pra vocês Ó, vocês viram Ó Lanchinho Isso aqui também Ela leva pro lanche Batatinha que ela gosta Isso aqui foi o Gabriel Que pegou Gabriel que pegou Aquele negocinho Que ela achou lá Na hora do caixa Isso aqui é do Gabriel Que ele leva pra trabalhar Tá vendo Ó Isso aqui eu adoro O Gabriel também Isso aqui ela pegou Gente, isso aqui Eu não sei se vocês já comeram Que delícia Que é isso Ó É uma delícia E esse aqui A Eliana ama Esse aqui É porque ela ainda não provou esse Porque na verdade Ela ama maçã Ela ainda não provou Aí compramos esse Ó Que eles dois amam De paixão E eu sou apaixonada por esse Ó Mas eu tô evitando comprar Porque eu tô Bem acima do meu peso Já deram pra vocês perceberem Né Tô correndo atrás de prejuízo Ó Eles gostam de tomar no café da manhã Pra comer com a comida Que eles adoram Esse aqui a Eliana gosta de briscar De vez em quando O pãozinho dali Isso aqui também Ó Tomaram café da manhã Eles nunca comeram desse Só tinha esse disponível Tipo aquele do Fruits Loops Só tinha esse aqui Aí nós pegamos ele A bebidinha O restante tá no armário A Eliana pegou isso aqui Ó Que a gente aqui em casa É apaixonada por paçoquete E isso aqui ó Eu vou experimentar Eu vou usar E depois eu digo pra vocês Esse aqui a gente ama De paixão Esse é uma delícia De limão siciliano Ó Uau Esse é maravilhoso Esse eu nunca usei Vou usar pela primeira vez Depois eu conto pra vocês O álcool Que eu só trabalho com álcool O Gatorade Gente Isso aqui ó A Lilith Sempre leva um docinho Pra escola Aí né Eu boto no potinho O M&M Eu compro todos Todos E misturo Tá vendo Eu compro todos Os sabores disponíveis Aqui no Brasil Que só tem esses E misturo Aí ó Quero mostrar pra vocês Ó Comprei nas lojas americanas Tá durante a semana Olha pessoal Vamos ajudar É o mês de outubro Campanha de prevenção Contra o câncer de mama A M&M tá participando Tem a Natural One Peraí que eu vou pegar aqui Ó A Natural One Todos estão envolvidos Com o Outubro Rosa Ó Mês de conscientização Conscientização e autocuidado Unidos contra o câncer de mama Natural One Ó Então vamos ajudar pessoal Comprem Você gosta do M&M? Esse é igual a esse aqui ó É igual É o mesmo sabor É chocolate ó Tá vendo Chocolate Só que esse aqui Quando você compra Você está ajudando A campanha do câncer de mama Então vamos apoiar Ok? Certo Lilio Zoca? Eu vou pegar um docinho Vem pegar um docinho Ó pessoal Então a nossa compra ó No total Deu Ó Ela deu Foram 97 itens Deu um valor total de R$455,76 Ganhamos R$4,45 de desconto Tá vendo? No valor total do pagamento ó Já descontando Ficou em R$451,31 Então é isso pessoal Espero que vocês gostem Esse foi um mercado novo né Na verdade nem eu Nunca tinha ido Porque eu sempre peço pelo app Sabe? Nunca tinha ido nele Aí Enfim Outro dia eu vou com Mais calma né Porque hoje o Gabriel junto Ele fica nervoso Querendo ir embora Porque ele tinha que trabalhar Aí não deu pra gente Ficar tanto tempo Ele até ficou bastante tempo Mas não deu pra ficar tanto Tá? E nós voltamos lá Tem um outro mercado também Eu não sei o que Dom Tem o Megabox também Que eu quero dar um pulo lá Pra gente dar uma olhada Tem um outro mercado também Que eu já passei na porta E pensei em entrar Depois eu lembro Se eu lembrar Eu escrevo aqui nos comentários Pra vocês Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no nosso canal Ative o sininho Deixa seu like Que ele é muito importante Pra gente Tá bom? Porque o YouTube Assim entende Que vocês gostaram Desse tipo de conteúdo Tá bom? Um ótimo domingo pra vocês Um dia maravilhoso A gente começou a gravar esse vídeo Acho que eram Dez e meia da manhã São dez pras duas Eu vou levar daqui a pouco O Gabriel lá No local do evento Porque ele já foi Deixou o carro lá E ficou sem o carro Aí eu tive que buscá-lo E agora Então eu vou daqui a pouco Deixá-lo lá E enfim E vamos começar a semana aí De uma nova semana Com o pé direito Com tudo no lugar Eu vou agora Botar roupa na corda Já tô na segunda máquina de roupa Vou botar a roupa na corda Vou tirar agora O que tá na corda E vou fazer um videozinho De dobrando a roupa E aí depois a Camille Coloca aqui pra vocês No complemento Pra vocês terem noção Isso porque eu lavei Boca roupa Só lavei roupa de cama Aí já secou Aí agora Lavei nosso stand As roupas que nós usamos ontem No eventinho da Laura Que vai entrar no canal da Lili O aniversário da Laura Que foi num sítio Nós fomos ontem Sábado Foi incrível Depois corre lá No canal da Lili Pra ver Que foi muito legal Então é isso, pessoal Um beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Que foi muito legal Inscreva-se no nosso canal E um beijo Pra todos vocês Esqueci de mostrar As maçãs Ih, tem uma maçã podre aqui Vou abrir logo isso Tem as maçãs E a uva Que ela ama Uvinha sem caro E a banana Eu já guardei Eu já guardei Camino Com Tchau, tchau.